Vamos falar sobre um relatório divulgado hoje pela consultora ex-Éfrica que acusa o presidente Angulano de se aproveitar de uma premissa anticorrupção em proveito próprio face aos 38 anos no poder de José Eduardo dos Santos num comunicado divulgado hoje, dia em que se assinala o ano das eleições de 2017 da vitória de João Lourenço. A elogiada posição anticorrupção do presidente Lourenço escreve aquela consultora é mais indicativa de ataques concertados para desmantelar as influências do seu assessor e consolidar um poder absoluto sobre as eleições públicas de Angola e políticas do que de tentativas de reformas significativas, denuncia a consultora que cita como exemplo o caso de São Angol. A lua de mel de João Lourenço acabou, de acordo com a ex-África, sem que o governo tenha feito as reformas necessárias. Em declarações à voz da América, há momentos, o diretor executivo da ex-África para a África, Robert Bessling, explica que Lourenço não soube aproveitar esta lua de mel. Bessling diz que o novo governo devia ter capitalizado a lua de mel, mas não o fez, e acrescenta ainda que as mudanças realizadas pelo presidente angolano foram apenas de jogadores. Portanto, ele diz que o presidente angolano parece não ter mudado o jogo, mas apenas os jogadores. Em outro capítulo, a consultora ex-África adverte, e citamos, O aumento dos preços dos alimentos, frequentes greves e cortes no setor público estão a provocar protestos e aumentam o risco de tumultos nas cidades de Angola. Se o governo do presidente Lourenço não se comprometer em breve com uma ampla reforma do setor petrolífero e uma gestão fiscal prudente, além de abraçar ativamente as iniciativas de transparência, as perspectivas de investimento para Angola deverão deteriorar-se drasticamente à medida que os investidores perdem a fé na administração de Lourenço. Fim de citação, de acordo com a Ex-África, no relatório divulgado hoje.